Aô meu bumbum, tudo bom com vocês gente? É claro! Bom galera, e hoje a gente fica aqui para mais um vídeo maravilhoso que vocês canto me perem né? Que é o treinamento de paquete, aqui tem algumas regras do nosso treino né? Um treinamento muito diferenciado no padrão, o horário aqui é 7h35, é um treinamento para praça e é para mobile também Você já sabe né, que eu vou trabalhando com praça e com mobile, é porque a situação não vai ficar fácil Ih rapaz... Então você já sabe né, esses vídeos demoram demais, demais, mas vale muito a pena, é muito melhor que ver as ovelas das sexes, tá? Então ó, vem comigo, chega aí, pega um refri já na sua casa, uma pipoca e vai se acomodando aí, porque vai ser uma aventura imensa! Tá, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou chamar o Lucas Chama, o Lucas Trabalhador, vou chamar a vinheta, calma aí viu? Mais um dia de CLQ, é lamentável! Bom gente, temos aqui de volta já, e já foi gerado ali o código, que é o código que ali apareceu para vocês É o 920680 Bom gente, não acaba gravando, mas basicamente acabou o tempo lá, e eu dei menos 0,43, por causa do espaço né Então já tinha ali um bombo com menos 0,43, menos 0,43, esse Guilherminho 120, menos 0,43 PPF não, Caetano, Caetano não, hoje não, tá? Esse daqui arrumou bem na hora né? Tá bom, esse aqui, como é que tá? Tá pra aceitar, tava ruim Vamos fazer o seguinte, pra não ter nem eu e nem você, joga no final da fila Vamos ver... Regras estão lá, se não leu, não é problema meu É verdade, se não leu, não é problema meu Preparar para marchar? Marchando! Então vamos lá Vamos jogar eles aqui para o SQS, né? E aí, SQS Opa, SQS não, desculpa É alto Descansa continua Não pode esquecer dela hein Vamos colocar aqui ó, ó, ó Descansa continua Descansa continua A disque continua Descansa continua Vamos fechar aqui o portão Quem entrou, entrou Quem não entrou, não entra mais Bom, enquanto isso eu vou explicando aqui Pronomes no meu treinamento Senhor Ou general Ou você usa senhor general Né? Lucas general Descansa e tudo com a tua relação Com bravura e estratégia pela nossa nação No campo de batalha a vitória vamos alcançar Com Lucas à frente não há quem possa nos parar Lucas chegou o general de exército Formando a tropa com firmeza e talento Quando você sente descança Depois é reprovado e fica chorando Com determinação e coragem Seu dever ele rege Uh, 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 uh Ele prenda o general de exército Comanda a tropa com firmeza e talento No exército brasileiro ele põe a lei Bora Bora Eba 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 Eu não pulei para vocês, eu não pulei para vocês, só por causa disso, todo mundo me castigou, vai todo mundo esperar 120 segundos, vai todo mundo esperar 120 segundos, agora entra meu filho, já começou a andar, vai embora, vai todo mundo esperar, eu não vou dar uma ordem, enquanto você, vai meu filho, se ajeita ali, se ajeita ali, bora meu filho, bora meu filho, acaba correndo aí, acaba todo mundo desesperado aí para entrar, aí na hora, para de pegar escudo homem, você acha que eu vendo que você pegou escudo, jogou, jogou, pronto, bom, o que acontece, enquanto isso eu vou explicar né, bora, 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 anda, anda, agora pode correr, pode correr, fazer o que você quiser aí, deixa eu organizar eles, quem está em vermelho, como forma de castigo, a gente pega e joga vermelho para aqui, general, ae, tartaruga 3, ótimo, tartaruga 3 é o 3, o, o, o,ister, perfeito, vai lá meu amigão, vai lá, vai lá lá might ek jogar já salvei óh, óh, tá salva, que teu nome deixa ele Zé, aqui fazendo Eu já choquei essa, vou deixar esse lado, tá bom? Alecrim dourado Uh Alecrim dourado Estou ficando nervoso Diga, pois não, diga Diga você que eu bem Vai, pegar esse cara aqui Peguei Levei pra cá Você parou, meu crendo, pra isso? Sim, tô gravando Mas queria que a gente tira foto na cunha Não, meu filho, não queria que a gente tira foto em lugar nenhum não Fala, meu filho, fala Não tem que tirar foto não Ah, meu filho, fala Vai chorar porque comou Menos pontuação, é isso Não faça o JJS em formas numéricas Agora Agora O H funciona, né? Tá bom Então, não faça o em formas numéricas Como é praça 50 JJS 50, 50 JJS, gente Pelo amor de Deus 50, pode começar Mas você não utiliza esse comando Quem utiliza seu eu Bom Vai entender, né? E aí, provavelmente essa foi aquela que fez você clicar, né? Por esse vídeo Bom A gente vai agora conferir o JJS Eu vou pausar aqui Porque eu tô no processo Enquanto isso Você continua aí Assistindo, tá? Já deixa o like aí Compartilha Que também já se inscreve Se você já quer gostar Obrigado pelo teu carinho Falei pra você que valia a pena E agora Vamos ver aí O que que vai acontecer Eu vou exalar aquele Cararuga Vou levar ele pro fundo do mar E eu já volto Hahaha Uhul Estamos de volta aqui, gente Eu coloquei até um título em mim Mas estamos de volta E vamos começar Né? Aqui eu me lembro aqui o JJS Uma galera foi dispensada Ficou bem legal aqui Bom Vamos lá, então Preparar para marchar Então Preparar aqui pra marchar Aqui Vamos já abrir o portão Pra quem gosta do barulho do portão, ó Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta Que é de cheiro da gasolina Eu sou um Eu vou lá no posto da Da De combustível, né? É Adoro o cheiro da gasolina Adoro Muito legal Bom Vamos frescar aqui Aquecer E vamos falar aqui, ó Sem furar, hein? Eu tô de olho Sem Sem Correr Sem correr Eu tô de olho Eu tô de olho, tá? O meu treinamento, rapaz É muito Calalalalau É muito Cacacau O meu treinamento, ó Ó A gente fica bem de olho lá A gente vai ali Pro parkour, né? Pro primeiro parkour Que é o Groot Tem Groot Tá? Que é aquele ali Por que Groot, Lucas? Tá vendo que é tipo uma Groot ali, ó? Que agora sumiu, né? Mas é tipo uma Groot ali Tá? Então por isso Bem legal, né? E assim Se você Ah, não quer dizer Eu não sei Passar lá no meu Parkour Meu filho Calma Calma Coração Que é o seguinte Saindo desse vídeo aqui Anota aí no teu caderno No teu celular Ver o vídeo do Lucasfona De parkour Depois você passa lá Que você vai passar em tudo Meu filho Vai passar com cinco estrelas Bom, vamos pra cá A gente anda devagar Porque o exército brasileiro É em marcha, Brasil É em marcha Né? Bom, chegamos aqui Vamos dar alto Então chegou a hora E é alto E quando dá alto É pra parar Meu filho É pra parar Que acabou De acabar Pode entrar no SQS Vai lá Vai meu filho Pode ir também Vai você Também lá Vamos ativar aqui Pra cá Pode ir Minha filha Pelo amor Não Você não Engraçadinho Só por causa das tuas graças Que vai ficar em observação Aqui E eu vou tirar Vinte pontos Seu Vinte pontos Seu, rapaz Vai pro final da fila E é agora É agora Tá achando Que eu não tô vendo As peripécias Depois vai ficar chorando Lá Vai você Azulzinho Pode entrar lá Tem um de olho lá Lembra você Que se pergunta Nossa Lucas Por que você tem A corzinha diferente Pra eu identificar Peripécia Pra eu chegar E ver aquele laranja E falar Esse laranja Ele está Articulando um golpe Um golpe Que vai Recroceder o Brasil Sabe? Bom E o pessoal Tá mantendo a distância Tirando esse cara Esse aqui que é o pão de olho Esse pão de olho Pão de olho E você Eu vinha com a distância Rapaz É você mesmo Não vê? Bom O cara ali Ficou muito triste Ficou magoado O cadi Ficou magoado Que foi o final da fila Ele tá sem ter o que fazer Agora Você olha pra ele Ele tá chorando Por dentro Ele tá Perdi vinte pontos Eu não acredito nisso É meu filho Pensar assim Antes de fazer Bora meu filho Se eu não me engano Esse aqui é o cara De português De portugal Tá? Bom Vamos lá então Regras no parco Que é muito importante Das regras aí Tá? Descer Descer No final Pela corda Ih O laranja vai Descer No fim Corda Corda No fim Corda Descer No fim Na corda Na Cord Eu não estou Suportando mais A corda Acorda Descer No fim Pronto Acorda Descer No fim Acorda Descer No fim Aguardar Linha Vermelha Linha Vermelha Aguardar Linha Vermelha Aguardar Linha Vermelha Tá? Diga O roxo Vai Diz aí Bom Vamos colocar Essa fila Toda Pra lá Esse daqui Não tem gestição De paquente Né? Só relembrando Pelo amor de Deus A gente Fica no grupo É a 40 Segundo Que a gestição De paquente Então vim daqui Segue Deu Quegs Ai meu filho Se deu Quegs Não é problema Que eu Falei ali Tu não deu Não é problema Meu não Acabou Acorda Ou acorda 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 Na prática Vocês vão ver melhor Eu não te chamei Para de vir Pra cá Não te chamei Não Volte Vai virar um bacon Assado Tu vai virar um bacon Assado Vamos lá Entendeu Entendeu Não entendeu Vai continuar Não entendeu Vambora Vambora Vocês Fica aí Vamos lá Bom Galera Tava chegando Lá Tava chegando Lá O vermelho Lembra daquele Lá Que foi Furafila Caiu Esse daqui Tá chegando Tá chegando Deixa eu colocar Aqui o clone Bom Coloquei o clone Ali Passou Bela Acorda O azul O azul Pensou Quase Deu Um pulo Ali De Dora Aventureira Criou um suspense Ali Mas Vamos Vamos aguardar Vermelho Vermelho Ih Ih Laranja Laranja Que tá chegando Vermelho Murlocorda 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 Oh 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 Não Não Só Nananana E Sofia Sofia E vamos falar Que ele vai chorar Burlocorda 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 Corda Você murlocorda Nós vimos Tá Nós vimos Deixa eu trocar Aqui Colone Bom Vamos agora Então pegar Mais pessoa E dar 45 segundos Vamos lá Então Bora 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 Essa fileira Inteirinha Bora 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 Acorda Burlocorda Acorda Ai meu Deus Quem que foi Meu filho Diga tua dúvida Não Eu não mandei você Eu não mandei você Só o caso é disso Quem que é o ser humano É o Fio Fio Tu vai ficar por um fio mesmo Ué cadê você O fio É pra cá Senhor minha câmera bugou Na resente Vê se ela É Resente Aham Sim Sim Pode Diga Agora Volta 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 Você volta Você volta Você volta 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 Sem Sem burlar Só É a única regra Senhor Meu celular Caiu Muro Cercas E o super Descarregou Oh Coitado Que pena Meu amigo Que pena Senhor Desde o início Fica dando Quegas Que pena Né Luciano E vai continuar Dando Quegas Bom Vem vindo Ao rumo Dos treinamentos É assim que funciona O treino Bora Meu filho Acorda É você mesmo Vai 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 Não Meu filho Não é É pra lá Meu filho É pra lá Bora Ó Ó Isso Bora Alkimer Cavalqueando mais um Né O meu filho Se Deco aqui Pelo amor Qual que dá O que é esse Vambora Lucas Chegou Pronto Uma batalha No exercício Brasileiro Ele vai Mudar Ordem Na bagunça Sua bagunça Sua Deleza O exército Brasileiro Ele vai Botar ordem Na bagunça Com sua Determinação E coragem Ele vai treinar Mostrar a sua Força Linha de frente Ele comanda a ação Lucas Só passou Dois ali O resto O resto Não vai passar Mais não Bom Vamos colocar aqui É Como que é Roxo Inglês Ah Não sei Você vai perder O que é o roxo Tá Tinha que Arturo Dois É Arthur É Arthur Com H Né Meu filho Olha Clone Ai gente Para de chorar Gente Vocês vão passar Caralho Não Você tem que treinar Em casa Não adianta Vem para o treino Você não treina Sabe Vem para o treino E não treina É de acabar Eu estou te vendo Não precisa chegar perto de mim Não Cara Nossa Diga o que foi Pode falar o código Agora Quando vai O risco O risco Sei não O risco Eu não sei não Riscou Amanhã Vamos falar para ele Vamos falar para ele Que querendo ou não É mais uma visualização Né Amanhã 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 Mas o servidor Está privado Está privado o servidor Não dá para entrar não Infelizmente Vai ficar para a próxima Vai ficar Alzheimer Calma Deixa eu colocar aqui Gente Eu dei Alzheimer Vocês não foi Isso não é problema meu Quase que eu dei um timer Aqui é errado Bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá O laranjinha ficou triste Né Laranjinha Tá bom Está tudo tranquilo Tudo tranquilo Não O povo está chorando É Rapaz É assim Isso que o oficial passa O povo chorando Você Burou Corda Você burou Você burou Corda Meu filho Você burou Corda Já te falei Quatro meses Acorda Para a vida E você Depois vocês reclamam Que vocês não recebem O negócio É para ficar na linha vermelha É para ficar na linha vermelha Aí depois Se vocês não ganham A pontuação Fica lá Ai meu milho A pontuação Não me deu Não me deu Não me deu Clone Ah Agora O senhor volta Certo Brincadeira É brincadeira É brincadeira Carlinhos É brincadeira Né PPF PPF Colone O outro lá Eu não vou dar Só de pirraça Porque eu dei a regra Para ele Não leu Isso não é problema meu Nossa Me dá uma raiva Disso Mas que canto PPF Do caramba É esse Bora Bora Vocês quatro Ai meu Deus O que foi Azuzinho O que foi Pode bular Amigo No final Acorda Acorda No fim É a única coisa Que não pode Bular Meu pai Entender Meu pouco Eu mandei Aguardar Na linha Vermelha Na linha Vermelha E você Você não foi Na linha Vermelha Você não foi Na linha Vermelha Mas eu vou Enxergar que eu vou Pera aí Pera aí Pera aí Vai Sobe Sobe da minha frente Ai meu Deus O que foi Azuzinho O que foi Azuzinho Gente Vocês ficam Pedindo PPF A cada dois O que foi 103 pontos 103 pontos Eu não mandei você ir Eu não mandei você ir Eu não mandei você ir Vai parar de mexer Você vai cair Volta 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 Eu não mandei você ir Lá Volta O Guilherme Pelo amor de Deus Vamos falar aqui Pra ele Guilherme Usa a gramática Amigo Usa a gramática Amigo Com certeza Eu que sou Muito seu fã Viu E agradeço Guilherme Salve Demais Pra você Viu Guilherme Vai usar a gramática Caramba Pronto Ai meu Deus Você de novo Vai falar da corda Ai meu Vamos vai Laranja O que eu fiz Pra resolver A tua vida Laranja É esse cara Que chega no screen Faz tudo errado E depois as avaliações Critica O oficial Cara Eu já falei de novo Vamos Novamente Você No final Não Não passou Pela Corda Não Não é pra você Ir novamente Não é pra você Ir novamente Pelo amor Você no final Não passou Pela Corda Não passou Cara Vai embora Eu Acravacei Exatamente Você Acravessou Quem que Quem que Não Negativo Negativo Fila Vai pra fila Vai pra fila Tô perdendo a paciência Com você Cidadão Vai pra fila Quem fala A razão Acabou por A unidade Senhor Voltei Voltou Da onde Ramon Eu não sabia Nem que você tinha ido Foi com mais PFF O que que foi Meu filho O que que foi Meu filho Senhor Pode me mandar Um código Mas O servidor Está bloqueado Mesmo que eu te mande Não conseguirá entrar Mesmo que eu te mande Eu não conseguirá entrar Bora gente Pelo amor de Deus Bora Ok Meu 45 Eu tô Ficando louco Vocês vão me deixando louco Principalmente Aquele laranjinho Ali Deixa eu tomar um copo d'água Que eu preciso Olha O que que eu faço Esse vai fazer Queiro Olha lá Olha lá O que que o Meninante fez Igual a corda Não passou Para comprar Esse vermelho É isso Que você devia ter feito Você Não passou Pela corda Não passou Pela corda Tá Diga Guilherme O que que foi Guilherme O que que foi Eu não cago em Desculpe Tudo bem Pelo menos você foi Mais justo Entendeu Que eu erro Do que aquele Laranjinha Tá bom Guilherme Guilherme Desistiu no primeiro Quem Tem 10 etapas O Guilherme Desistiu na primeira Ecapa É lamentável Para comprar um membro Guilherme Você vai comprar membro Ai Guilherme Você é o amor Da minha vida Guilherme Nossa Guilherme Então tudo ótimo Viu Nossa É que aperdoado Tudo Mentira Eu não sou interesseiro Obrigado Guilherme Se um dia você Comprar membro Serei muito grato Tá Posso mandar Pode Pode sim Pode sim Agora Deixa eu Depois eu aceito Tá Posso sair Já Pode 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 Ai Gente Vamos lá Vamos mandar esse cara Aqui Vai meu filho Vai Chegou a hora Venha 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 Agora quando é pra você Você não vai Já estou O que? Já estou Já estou Aprovado? Isso é muito brincalhão Viu Guilherme Viu Não Você não tá Aprovado Você tá longe Você quer sair Você sai Vai ser aprovado Você não tá Não Vocês estão De sacanagem Ai meu Deus Só nos meus vídeos Que acontece isso Vê se o Adelino Tá lá Com esses negócios Não tá Aô Caimera Vambora Gente Galera Tá pulando Cara Eu acho Eu acho que esse é um dos vídeos Mais longos Do meu canal De creio Porque será Né Dez minutos Só com o laranjinho Ali Aja É uma coisa Que graças a Deus Eu tenho muita Que vocês estão vendo Aqui Né Bom Ah não Guilherme De novo A gente acaba resolvindo A vida de vocês E você Vem me cobrar PPF A gente nem saiu O senhor Você tá gravando Sim Guilherme Tô adorando Gravar esse vídeo Adorando Tô gravando sim Meu filho Tô Você fingiu O BBF Tá bom Se estiver Eu vou mandar um oi Em seu comentário Poxa Obrigado Viu Guiama Um grande oi Pra você Que eu beijo Viu Mal sabe você O que eu tô Passando Esse exato Momento De stress Bora gente Bora 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 se aventurar Bora 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 Alzheimer Ó Dei Alzheimer Depois vocês Eu vou ficar chorando Lá Falando Ai eu não sabia Gente Sai daí Sai daí Agora Vai 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 Vermelhinho Vai Vermelhinho Anda 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 Meu Deus do céu Cara Eles vão Não Alguém Me ajuda Sai Dali Sai Dali Enquanto Pisa Chegando Jogador Passei O Bela Corda Ele vai Ganhar Ufa Depois De mil Clique Tá bom Tá bom Aquele Vermelhinho Lá Cara Vai Logo Pra lá É Esses Não vão Passar Não Né Ó Ó Não Azul Não Azul Isso Cai de sacanagem Comigo Isso daí Não é Passar Não Isso daí É Enrolar Ai Vamos Mais PPF Sim Sim O que Gente Ping Ai Graças a Deus Acabou PPF Preparar Para Marchar Marchando Cara Eu não vou Nem Me ligar Se os caras Estão Conversando Ou Não Eu não Vou Sabe Eu não Estou preocupado Se você está Conversando Ou não Você vem Aqui Para fazer Amizade Você está No lugar Errado Se os caras Que vêm Treino Para fazer Amizade É os caras Que rebroba Depois Chega Nas avaliações Lá E fica Criticando Fica Ai Oficial Ru Oficial Ru Você vai Ver o cara Lá Em vez De Brescar Quem São Em vez De Ver Assis Que La Quédia O Tem Que Tem E Que A Segundo Parkour Nove Da Noite Eu Não Estou Nem Perto De Acabar Eu Tenho Que Escudar Ainda Eu Quero Quero Fazer Um Slide Ainda Você Que Me Chamou No Privado Do Score Você Tá Entendendo Por Que Eu Não Te Responde A Que É Hoje Al O Kainer Não Não Quero Saber Não 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 Eu Acho Que Que É Divisão Né 25 Segundo Pra Quem É Recruita Tá Então Você Já Volta Né Helena Foi Erro Meu Desculpa Viu Você Recruita Você Recruita Você Recruita Helena Volta Volta Por Por Favor Volta Helena Volta Helena Helena Volta Vai Você Jalim Vai Jalim Vai Jalim Jalim Acorda Jalim Não Jalim Vai Pra Lá Vai Pra Lá Vai Pra Lá Jalim Vai Pra Lá Jalim É Pra Lá Jalim É Pra Lá Altair Mernal 25 Vai Pelo Clone Vamos Lá Ó Ó Que é um Subindo Que é um Subindo Que é um Subindo Clone Vai Azuzinho Vai Azuzinho Vai Azuzinho Aê Ufa Valeu Boa Jalim Jalim Ganhou Vai Arthur Vai Arthur Vai Lucas Dez Dois Diga Lucas Diga Que 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 Fui O Caso Dez Que que Eu Fui As Meses No Silêncio Da Noite Eu Fico Acordado Há Um Recuro Que Há Vários Há Vários Há Vários Eu Falei Eu Falei Para Ele Corrigir Já Falei Ele Falei Vai Corrigir Ok Vou Observar Mas Ele Continuou Como é Que Cê Sabe Deixa Eu Ver Ele Que Tá Bora Gente Alzheimer Calcadal 25 Que que Foi O Português Portugal Que que Foi O Vermelho Tá Chegando 5 Segundos Tá Bom Soldado Tem o Menor Tempo Na Corre Não Sei Que Descobre Depois Caramba Obrigado Igualmente Você É Soldado Vai Nanda Vai Nanda Vai Nanda Vamos Mais um Soldado Vai Guilherme Vai Guilherme Vai Guilherme Vai Rico Rico Vai Zé Cris Mas Desaforado Hein Bacon Vou Aqui Colocar Seu Nome Aqui Pra Não Esquecer De Você Engraçado Né Você Vê Como É As Coisas Eu Dei Um Ponto A Mais Ali Pro Bacon Mas Já Corrigi Agora Eu Dei Um Ponto A Mais Ele Nem Pediu PPF Se Você Vê Como Brasileiro É Brasileiro Em Terceiro Não Todo Mundo Tá É Mas É Dessas Hora Aqui É Silêncio Não É Má Vicar Falando Que Não É Crenho De Fala Que Eu Te Escuto Peguei Alguém Falando Eu Vou Tirar É Na Hora E Não Vem Chorar Não Já Tô Cansado De Vocês Estão Avisados Demor Não Vem Chorar Toda Hora Que Eu Vou Tem Um Cara Conversando Você Quer Conversar Você Conversa Com Ele Com Teu Amigo Antes Do Treino Não No Treino Peguei Alguém Conversando Vai Rodar Ficou Deixando Isso Bem Claro Rescunando Enquima Ai Meu Eu Tô Te Vendo Meu Filho Eu Não Sou Besca Não Cara Digam Que Que Foi Que Vocês Estão Chorando Aí Esse Recreito Passou Tá Bom Eu Passei Olha Que Surpresa Desculpa Por Falasse A Permissão Do Senhor Na Hora Que Aperta As Regras E Você Pede Desculpa Né Opa Nem Vem 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 Quem De Vocês É O que Pelo Amor Deus Uma Saudade Outra Recruca Que Maravilha Helena Volca Por favor Volca Helena Vem 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 Mais 10 Minutos De Palestra Do 0 80 Porque Ele Não Passou Al Kainer Cal Que Down 25 Vamos Lá Então Gente Tira Minha Sanidade Tira Minha Sanidade Você acha que a Luiz O Adelino O Dax Safira O Guilhermin O Mas Você acha que eles não são assim Eles são piores Eles são piores Vão já na casa deles E fica lá olhando eles Fazendo Querendo Você vai ver É cada coisa que sai Cada coisa que sai Você nem imagina Mas eu amo o que eu faço Caio Ai Muito bom Tá vendo Como Rigenciar As regras No creino Como o povo Para de O povo Para na hora De Falar Não tô vendo Mais ninguém Conversando É Finalmente Você passou Não vai chorar Dessa vez Ai Ai Recruita Quatro Bora Bora Alkimer Calcadown Vinte e cinco Vamos só refletir aqui um pouquinho E beber água E haja água Amarelo Não passou Não vai ser agora Amarelo cancela Não Quem que passou Gente Que a maioria Que a conclua São igual Ramon e King Olha o Ramon Ó Zero King Chegou com a hora De brilhar Nunca chegou Pronto pra batalhar No exército Brasileiro Ele vai Botar ordem Na bagunça Bagunça Com sua determinação E coragem Ele vai De novo Lucas chegou Pronto pra batalhar No exército Brasileiro Ele vai Botar ordem Na bagunça Com sua determinação E coragem Ele vai treinar Mostrar a sua força Linha de frente Ele comanda a ação Lucas no exército Pronto pra lutar Vem com tudo Ninguém Vai nos parar No campo de batalha A vitória Vamos conquistar Lucas no exército Vamos avançar Oh O Caimir Agora é o soldado Pronto pra lutar Vem com tudo Ninguém Vai nos parar No campo de batalha A vitória Vamos conquistar Lucas no exército Vamos avançar E aí gente Lucas no exército Com vantanação Com bravura Estratégia Pela nossa nação No campo de batalha A vitória Vamos alcançar Com Lucas na frente Não há quem Aqui já sem espaço Eu vou falar A última vez Descância É obrigatório Quando eu retirar o ponto Quando eu retirar o ponto Na descança Não vem chorar Última vez Que avisa A próxima É Tchau Tchau Contuação Depois eu vou tirar Vou reprovar Meia dúzia E a meia dúzia Vai ficar triste Eu Ou você aprende a se alinhar Com o creme Ou você não vai Para o creme Esse é um minuto Por gentileza E sem conversar Eu estou vendo Estou vendo E sem conversar Que eu estou vendo Estou vendo Estou vendo aí Vocês conversando Conheço a turma Que eu tenho Conheço Lucas Fander Tá Preparar Para marchar A gente vai agora Para a caçadora E assim É Deixa eu falar Para vocês Está tão calor Eu fazendo Esse creme Que Eu tive que tirar A brusa No frio Eu tive que tirar A brusa Para você Ter noção Né Como cansa Fazer creme Sabe Bom Vamos ligar aqui Para cá Recruca É 30 segundos Aqui Soldado 25 Tá Vamos pegar aqui Recruca Vai Recruca Vai para lá Vai para lá Bora Aqui tudo é Recruca 4 para lá Cara Eu nem vou Corrigir a forma De entrar No SQS Tá errado Esse SQS Nunca não Aí Normalmente Os oficiais Pegam daqui Bom Vou explicar Para eles SQS Sempre Pela Esquerda É sempre SQS É sempre Pela Esquerda É sempre Ai meu Deus É sempre É sempre Pela É sempre SQS É sempre Pela SQS Pela SQS É fogo Bom Tem quantos Aqui Cagou no mundo Junto Eu não estou vendo Deixa eu ver São 3 Hóspedes 4 Ai Cabe mais um Será Ou é sacanagem Botar mais um Acho que é sacanagem Né Fica bom Alkheimer Que nem que é a segunda Pelo amor Vambora Isso que é amor A profissão Hein Ah E se você já acabou Seu desse vídeo Ficar se divertindo Ficar passando raiva Junto comigo Deixa seu like Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Obrigado pelo teu carinho Obrigado pela tua audiência Aquela De verdade Pof Será que todo mundo Vai passar ali Os amarelinhos É por isso Que a maioria Olha Quase que não passa Passou Né Passou bonito Luca Passou mais um Lucão Fica vendo gente Por isso que eu estou te falando Se eu não passei No primeiro parkour Tudo bem Nem sempre é um fim Tá Não se preocupa Que ai Lucas Eu não passei No primeiro parkour Calma Calma Que tudo acontece Sabe Para nós saudáveis O que é reduzido Diga Sim minha filha O que é reduzido Eleva Oi Laranja Carva Aqui é o voo Você não me chamando Laranja O que foi dessa vez Você ganhou um pontinho Qual é Ai Laranja Eu não acredito Carva aí Não que eu bem Laranja Vem cá Vem cá Você de casa Acompanha Ai Laranja Vamos lá Laranja Vamos fazer a boa alegria 0,7 Laranja Se você melhorar Do final Que é o treino Eu te volto Tá É Pra pontuação Que você acaba Está bem Ó humilde Não Daqui a pouco Eu devolvo pra ele É só pra ele Ficar triste Sabe Bom Vamos lá Então Você vê que o Laranja Não ficou feliz Né Que isso José O José Vamos se ligar Né Só quer salvar Aqui Ah ele já Acabou com a cor Laranja Mesmo É o Pro Nossa Essa curva aqui Foi ruim Deixa eu ver se vai passar Alguém Parece que é só um amarelo Lá Dois O vermelho Vai O vermelho Não conseguiu muito Não Né Eu vou dar 0,5 For o vermelho Aqui é porque Vocês tiveram 30 segundos É uma sacanagem Aí Bom Vamos pegar mais Recruca Vai vocês dois Bora vocês dois Bora Vai você O Carlão Vai você Carlos É Carlos É você mesmo E vai aqui O cracrá Vai cracrá Alcáimer Recruta 30 Joga O que que foi Gente Por que que vocês Ficam Um monte De ppf Hoje Quanto tempo O senhor Acha que demorará Sei não 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 vou te responder Não Tá lá Tá lá No treino Lá Que ela Duz Observação De duas A três Hora Mas pergunta Eu faço Que as pessoas Não respondem As perguntas Cara Quando a pergunta Que é Essente Beleza Mas quando a pergunta Porcaria Sabe Se você Tá entrando Num treino Se você Tá entrando Num treino É porque você Tem tempo Se não É melhor Você nem entrar Sabe Eu não vou Vocês estão vendo Com pressa Eu não Com pressa Não Vitão Três Cracrá Quatro Carlinhos Quatro Vai você Vai você Também Vai você Vai você Crês Faz o seguinte Volta lá Volta lá Eu vou pegar alguém Pra pôr no teu lugar Ai laranja Pelo amor de Deus Laranja Volta lá Volta lá Laranja Caxias Alkheimer Calcadown Crínica Clone Ah não Um cara que é muito baixa Não vai conseguir passar Um guerreiro sem igual Com sua pele verde Trazendo um caos mortal Verdola Terroriza Nem o exército Pode conter Seu Passou Kaka Passou Parabéns Kaka Parabéns E um parabéns É pra você Vai recrutar Vai Vai vocês aqui também Por favor Alkheimer Crínica Bora Vambora Vambora Estamos Eu demoro um fim Um dia Eu não sei Feliz Tá demitido Sua flecha Não tem pouca Nem sentido Comido Amador Uma decepção Me trouxe Um amor Encomendado Não me Cracou bem Não me deu valor Será que eu mereço Esse tipo de amor Vou tirar a população 1,057 Mais 0 Por 75 2,57 K E não E não E não Não E Sumiu Não peça mais Com que devolvendo Aquele 0,155 Em Juiz Acorda pra vida Em Acorda pra vida Com de onde você Bom Vai vocês Vai vocês Quaco Vocês Quaco Vai você Que bem Vai você Que bem É você Você Al Timer Tau que dá 1,25 Bora Tá bom Todo mundo Passou Que alegria Que felicidade Felicidade É isso Todo dia Felicidade Eu sou A tua companhia Vamos agora pro Veloz Insider Vambora Vambora Estamos aqui Por um tri Pro dia Nascer Feliz Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir É cantar A gente sorriu Sorriu O dia Nascer Feliz Bom Regra Sparkle No fim Descer Pela Corda Tá bom Vamos aguardar Vamos ligar aqui Pra cá Nunca Chegão Desército Com Vem Pelação Com Bravura Estratégia Pela Nossa Nação No campo De batalha A vitória Vamos alcançar Regras Do Parco Descer Pela Corda No Final Aguardar Linha Vermelha Que ela Tô deixando Bem claro Que depois Vocês ficam Então vamos lá O que eu não falei Pode O que eu não falei Pode O que eu não falei Pode Tá Bom Vamos lá Bora 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 José Vai você Também Vai você Pode Ir Pode Ir Bora Bora José 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 Você Não Vai Ramon Vai pra lá Vai pra lá Vai Ramon É você Mesmo Diga Quer ver Que é mais um PPF Que corda Esquece a 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 corda Ao Ao Timer Calque não Bom Vou narrar aqui um pouquinho as partidas Vamos embora Mas viu que tá chegando Tá pulando com alegria Tá pulando E vai conseguir Deseja a corda As inimigas Vida longa Pra que elas vejam Cada dia Mais nossa Vitória É só Que bomba Daqui no palco Não se cria E nem faz história Passa um No camarote Quase não dá pra te ver Tá querendo Aparecer Bom Vamos lá Então Quem que vai Vai Você Vai você Vai você 2,80 Vai você 1 Vai você 1,50 Vai você Quira 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 Laranja Tão sonhado Laranja Vai passar Ou não vai Eu sei que ele tá dando trabalho Não é pouco trabalho Que ele tá dando não Ele tá dando é muito Bom Vamos aguardar aqui O laranja Vai passar Ó Tá vendo aí Quem julgava o primeiro Laranja Caiu O laranja provou Que ele é muito bom Muito bom Vamos ver o vermelhinho Ali O vermelhinho O laranja aqui é um bom Que ele caiu no final E não vai receber a população Eu falei Para aguardar Na linha vermelha Que pena Que pena Que pena Os bichinhos Falar em bichinho Me lembrou aquela música Ah Pode ir lá Pode ir lá Pode ir lá Vocês Pode ir lá Pode ir lá Pode ir lá Vocês Vai 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 Alkheimer Clone Clone não Cliquei em 5 Vambora E eu vou dar um A população daquele 1,50 Que eu dei pro laranja É só um sustinho Cadê o 1,50? Saiu no jogo? Perdeu Então perdeu Come Come Não quis esperar Ia cá com 2,50 Bem feito Bem feito Bem 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 feito Com o que eu falo As pessoas se percebem Com demais Rapaz Elas perdem A oportunidade Cuidado Gente A oportunidade Ela É meio Louca Né? Então vamos lá Ó Como no mundo Como no mundo Diga O que que foi Se eu passar Posso marcar o senhor Pode Pode me marcar O risco Ficar preocupado Comigo E não com ele Ah Que vai sair Ele Ah não Essa daqui O que 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 é É a Kira Pode ir Kira Brigadão Pelo que eu quebo Pode ir E melhorar Né Kira Alkheim Vamos lá Vamos lá Calque da Alcrinca Vambora 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 Parabéns Azul Tá bom Azul Eu vou Vai Azul Sobe da minha frente Vai É lá Meu filho É lá Bom Será dado Meio ponto De organização Ficou verde Clone ao lado Ô Helena Vai pra fila Tá Ainda falta Vou ver Perguntas Frase Gramatical E um Parkour Ao todo Um Dois Três Quatro Quatro Contras Em jogo Então A média A média É cinco Né Tá Então Ramon Hoje não É lamentável Nunca chegou Pronto pra batalhar No exército Brasileiro Ele vai Botar ordem Nova Brisa Com sua Determinação E coragem Ele vai treinar Mostrar a sua Força Linha de frente Ele comanda Ação Lucas do Exército Vamos fazer Vamos fazer aqui A dispensa Em todas Esses nomes Aqui Antes Vamos colocar Aqui o nome Deles Ah Eu já exerrei Esse Cárcaro Cá Acu Gaspar Oito De recrut Ele vai virar Soldado Isso é Quem acepei Ainda Quem que vê Mas Na prévia Liminar Vai virar Esse soldado Cárcaro Que carlos São Que 14 M 14 Mi Mi Que Que é Soldado Esse nome Aqui Que é Meio complicado É 17 0 Centro Soldado Vai pra Cabo Bom Vou fazer O seguinte Gente Esse Provavelmente Foi o Que ainda Mais demorado Que você Já viu Todo No meu Canal E acho Que por Todo Youtube Eu quero Te agradecer Se você Ficou Aqui Se você Não é Inscrito Se inscreve Se você É inscrito Para todo O canal A gente Teve Vídeo Todo Dia 7 15 Não Vai Perder Ativa Sininho Pra não Perder Nenhum Vídeo Beijo Pra Você Obrigado Por Assistir Aqui De De Fundo Meu Vocês Me tiraram Não Esquece Fui Acabou Aleluia Acabou